Gameplay Trailer! Gameplay Trailer de Monster Hunter Wilder! Pê caceta, só vamo! Ó o barquinho, ó o barquinho! Ó os gato! Tá bonito pra caceta esses gráficos, mano! Ó a nova assistente ali. Eu espero que os encontremos em breve. Tem uma pedrinha do mal. Caralho, tá bonito, véi! Tá bonito pra caramba! Ó os rato-haragão. Ó o tatarugão, tatarugão! Incrédible! Eu nunca ouvi de um ratinho que ouviu esse bicho antes! Seranotote! Seranotote é o nome do bicho aí, ó. Ó os rato-haragão! Rato-haragão! Olha o rato-haragizão! Brabo! Eita, caralho! Ó a tiradeira aí, ó! Olha a tiradeira aí, ó! Olha a tiradeira aí, de volta! O sandstorm! Pulou! Rato-haragi tá rodando! Treta louca, rolando! Ó o gameplay! Puxa a GS, meu filho! Puxa a GS, cara! Eita! Olha! Tá lento, tá legal! Gostei do combate, tá lento! Olha esse sapão, véi! Olha esse sapão! Giratória, beleza! Da lambidona! Puxou o charge! Ah! Não soltou pra ver! Tomou um rola! Ó, puxou a galinha doida! Já saiu montando! Olha o fuzilarco nas costas do brabo! Batalha de tentório! Puxou a galinha louca! Guardou a galinha, puxou o fuzilarco! Cara, falei pra você aí! Eu falei! Eu falei que ia ser assim, cara! Opa! 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 Olha que tem... Tem um combo aí novo, hein! Riverfire! Olha esse corte da GS, meu amigo! Meu Deus do céu, cara! SOS! Só vamos, cara! Só vamos, velho! Bloqueio? Nossa! Travou o bloqueio na boca do bicho, velho! Ele travou o bloqueio na boca do bicho, cara! Meu amigo! Ah, já pega a pré-venda aí, ó! Se você tiver mostrando o World Iceborne, você ganha roupinha, cosmética! Meus amigos! Que mecânica linda! O cara travou a GS na boca do bicho, cara! Na bo... Na boca! Eu falei pra vocês da galinha, mano! O cara guardou a GS e puxou o fuzilarco! Toma! 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 Mano, tá lindo, velho! Tá lindo! O jogo tá lindo, velho! Lindo! Lindo! Não tem o que falar! Lindo! 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 Lindo!